Hey Otaku, eu sou o Gusti e hoje falaremos de Manjeiro Sano, o Mike de Tokyo Revengers. Afinal, por que o Mike no futuro? Simplesmente nunca permanece a pessoa que ele é no passado? Porque sempre que o Takimichi volta pra sua época 12 anos no futuro, o Mike ou sumiu, ou destruiu a gangue, ou simplesmente virou um chefão do crime organizado de Tokyo. Agora nós vamos falar disso em cima de 3 futuros que o Takimichi criou e fica aqui até o final que vai ser lá que eu vou explicar o porquê disso sempre estar acontecendo. Então agora chega de enrolação, vamos ao vídeo! Galera, antes de tudo, eu quero falar que eu comprei alguns mangás e preciso elogiar tanto o preço como a entrega que foi muito rápida. Pra quem está procurando um lugar pra comprar, ou simplesmente quer ter uma nova experiência com a sua obra favorita, eu vou deixar alguns links aqui na descrição que além de você conseguir o mangá que você está sonhando, você ainda vai conseguir ajudar o canal a continuar crescendo. E agora, vamos continuar com esse vídeo! O primeiro futuro, o sumiço de Mike. Esse futuro é o futuro que ocorre no final do anime de Tokyo e no capítulo 70 do mangá. Quando o Takimichi retorna para seu tempo, descobre que se tornou um dos administradores da Toma, um dos cargos mais altos na maior gangue de Tokyo. Pra entender tudo o que está acontecendo, Takimichi vai até a reunião dos administradores, onde ele encontra uma série de hostos familiares, como o Shifuyu, o Patin, o Pei-yan, o Kawata, etc. Essa reunião começou com um clima meio estranho, mas ainda parecia uma reunião normal da Toma. Até que o Hama, que virou um administrador também, deu a notícia que alguém ali dentro estava vazando dados confidenciais da gangue e fazendo a polícia chegar cada dia mais próximo deles. Essa notícia mudou completamente o clima da reunião e foi nesse momento que o Kizaki chegou. Agora ele era um dos líderes da Tokyo Manji e naturalmente superior aos administradores. Ele era algo como o braço direito do Mike. Ele pediu para falar particularmente com o Shifuyu e o Takimichi. Nessa conversa, ele acabou dopando os dois e matando o Shifuyu. E quando ele estava prestes a matar o Takimichi, o anime acabou. E agora vamos aos spoilers do mangá. Quando o Kizaki ia disparar contra o Takimichi, as luzes se apagaram e uma sombra salvou a vida dele naquela situação. Takimichi desmaiou devido a dor e quando acordou, viu em sua frente uma silhueta que parecia de Baji. Na verdade, aquele era a Kazutora, que havia acabado de cumprir sua pena e estava conspirando contra a Toma junto com o Shifuyu. Ele explicou que a gangue Manji já não era mais aquela gangue que ele e os outros fundadores queriam. Não era a gangue que nem o Baji e nem o Mike tinham sonhado. Kazutora não conseguia entender o que havia acontecido enquanto ele ficou preso e questionou o Takimichi perguntando o porquê ele não fez nada. Após entenderem, os dois decidiram que tentariam arrumar a Toma juntos. Isso foi quando o Takimichi perguntou o porquê da gangue ter ficado assim, porque ele não estava entendendo nada. E o Kazutora explicou que enquanto ele e o Shifuyu estavam sendo refém do Kizaki, o Patinho e o Penhan foram mortos também, por ordens do Mike. E tudo o que aconteceu naquela reunião era de conhecimento dele. Ele explica que o Mike foi corrompido pelo Kizaki e pelo dinheiro da Black Dragons, e também pela condenação do Draken ao Corredor da Morte. Mike já não era mais o Mike que conhecemos, agora ele era completamente maligno. Depois, Takimichi é embuscado e preso pelo Naoto, que explica que quando o Takimichi voltou para o futuro, as lembranças dele também retornaram, e ele lembrou do plano que fizeram juntos em outra linha temporal. Então o Naoto explica tudo, e revela o que o Shifuyu estava escondendo. Nessa linha temporal, quem matou a Hina e o Akun, o homem que deu a ordem, foi o próprio Takimichi. Assim, mais uma vez, ele retorna ao passado, para tentar mudar o futuro. O segundo futuro, Mike, psicopata. Esse futuro acontece durante o capítulo 116 do mangá, quando de novo, o Takimichi retorna para o futuro. Assim que ele chega, ele está no enterro de Mitsuya, e também já descobre que a Hina está morta, assim como nos outros futuros. Então ele decide ir atrás do Naoto, para entender o que deu de errado dessa vez. Já que ele não conseguiu nenhum contato com o Naoto e nem com o Shifuyu, ele ficou sem esperanças. Então, ele voltou para casa, onde encontrou uma foto que ele tirou com os membros da gangue, antes de voltar para o futuro. E também acaba encontrando o Naoto, que já havia recuperado novamente suas memórias. Naoto começa a explicar que esse é o pior futuro que eles já criaram. Todos os membros da gangue, Patim, Peiyama, Tsuya, Draken, Hakai, Shifuyu, e até mesmo o Kisaki, estavam mortos. Mas quem? Quem mataria todas as pessoas ligadas à gangue Manji? Ou procurado por esses crimes, não é ninguém mais, ninguém menos que Manjiro Sano, o Mike. Depois de um ataque de desespero, o Takimichi se acalmou. Eles perceberam que a foto da gangue, que o Takimichi havia achado em sua casa, estava junto a um envelope endereçado direto da Filipinas. A carta foi enviada pelo Mike, para o último ex-administrador da Toman, que ainda estava vivo. Assim, Takimichi viajou para Manila, nas Filipinas, e se lembrou de uma conversa com o Mike sobre Shinichiro. Onde ele encontrou alguns motores em uma construção abandonada, e foi nessa construção que o Mike marcou de encontrá-lo. Já na construção abandonada, em pouco tempo, Takimichi e Mike estavam frente a frente novamente. Mike não parecia estar tão diferente de antes, porém seu cabelo estava preto. Que na obra mostra que ele não se considerava mais um delinquente, mas os olhos e o sorriso ainda eram os mesmos de antes. Então, Mike começou a explicar o porquê dele ter chamado o Takimichi para aquele lugar. Ele fala das lembranças e de tudo que a Toman significou. Mas no fim, ele pergunta por que a Toman mudou, e o porquê do Takimichi ter deixado ele sozinho. Mike queria o Takimichi como uma figura de irmão mais velho, assim como Shinichiro foi pra ele. Mas quando o Takimichi foi embora, a Toman se tornou violenta. Mike queria trazer o Takimichi de volta, mas tanto Draken como Mitsuya não o permitiram, e pediram para ele não colocá-lo no meio dos problemas violentos da gangue. No fim das lembranças, Mike admitiu que matou todos, e queria que o Takimichi fosse o responsável por pará-lo, pedindo para que ele o matasse. Takimichi se recusa a fazer isso, e Mike continua falando. Ele diz que a Toman estava no caminho certo para a nova era dos delinquentes, mas tudo foi por água abaixo quando ele matou pela primeira vez. Nesse primeiro assassinato, Mike não sentiu nada, e chegou à conclusão que poderia resolver todos os seus problemas simplesmente tirando vidas. Isso que fez com que ele mudasse tanto com o passar do tempo, apesar de ainda ter o rosto e o sorriso do Mike que conhecemos. Takimichi novamente tentou confrontar o Mike, dizendo que ele não havia mudado e que as coisas não eram para ser assim. Até que o Mike colocou ele contra a parede. Ao apontar sua arma contra o Takimichi, Mike se lembrou das últimas palavras do Shifuyu, que disse que o Takimichi estaria exatamente igual a 12 anos atrás, quando ele o encontrasse novamente. Olhando nos olhos de Takimichi, Mike não se aguentou, ele começou a chorar e pedir que o Takimichi o matasse. Caso contrário, ele acabaria morto. Com medo do pior acontecer, o Naoto atirou em Mike de forma fatal. Ao se aproximar, ele percebe que a arma do Mike estava travada, o Mike não tinha intenção de matar o Takimichi. Em suas últimas palavras, Mike agradeceu o Naoto, e disse que finalmente estava livre de seu sofrimento, que tudo estava prestes a acabar. Com lágrima nos olhos, Mike partiu sendo abraçado por Takimichi, aquele que ele considerava seu irmão e seu herói. O Terceiro Futuro Mike, o Maior Chefão de Tóquio Após finalmente o Takimichi chegar ao futuro quase perfeito no capítulo 200, com a Hina e todos os membros da Toman vivos, seu casamento de pé e aparentemente uma vida melhor, percebeu que faltava algo? Afinal, onde estava o Mike? Drakken e Shifuyu de primeira disseram que Mike havia aberto um restaurante em outro país, por isso não estava ali. Essa desculpa de início foi bem aceita pelo Takimichi, entretanto, ele acabou descobrindo a verdade. O Mike não estava fora do país, ele ainda estava ali, mas agora era o chefão da pior organização criminosa de Tóquio, uma organização muito mais agressiva e maligna que todas as vistas anteriormente, a Bontem. Antes de voltar para esse futuro, o alto escalão da Toman, depois do fim da gangue, deixou uma cápsula do tempo para ser aberta 12 anos depois, no aniversário de fundação da gangue. Nessa cápsula, Mike deixou uma fita para Takimichi. Ao assistir a fita, ele entende o que o Mike estava pensando e é revelado algo chamado de impulsividade negra. O Mike explica que existem momentos em que ele simplesmente muda sua própria personalidade, como se fosse outra pessoa. Ele entra em um modo muito mais violento e agressivo, alguém que ele não tem controle. E nos minutos finais, ele pede que o Takimichi não vá atrás dele no futuro e também que não volte para o passado para tentar salvá-lo. Aquilo era a decisão dele. De início, Takimichi aceitou isso, mas lembra de uma conversa no passado onde o Mike pede que ele seja como seu irmão mais velho e ajude ele a parar quando estivesse fazendo algo errado. Coincemente, Takimichi seguiu a procura de Mike junto com Kazutora, mas eles não tiveram nenhum resultado. Era simplesmente impossível chegar ao Mike. Até que Kazutora desistiu e pediu que o Takimichi também parasse. Caso contrário, ele acabaria morrendo e também não se casaria com a Hina. O Kazutora não queria mais ser responsável por mais uma morte e não queria ver mais nenhum dos seus amigos morrendo. Por isso, ele foi embora e pediu que o Takimichi fizesse o mesmo. Takimichi resolveu fazer uma última tentativa antes de desistir. Ele foi a uma pista de boliche que diziam ser um lugar bem frequentado pela Bolten. Já na pista de boliche, Takimichi começa a se lembrar de todas as recomendações de não ir atrás do Mike, mas já era tarde. Mike finalmente apareceu e começou a conversar com o Takimichi. Nessa conversa, eles falam de como o futuro ficou. E Takimichi diz que a única pessoa que estava infeliz era o Mike e pergunta exatamente o que é a tal da impulsividade negra. Mike, sem falar nada, atirou em Takimichi. E após ouvir que ele tentaria salvá-lo, ele tomou uma atitude realmente terrível. E no fim, o Takimichi novamente voltou 10 anos para o passado usando o próprio Mike como gatilho. Se você quer saber o que o Mike fez após atirar no Takimichi, eu recomendo que você veja o vídeo sobre o fim da Toma, que vai estar aqui na descrição e nos cards. E agora vamos para a conclusão final. Mike não era uma pessoa ruim, muito menos um psicopata. Mas a falta de uma figura paterna ou de alguém responsável, uma base, faz de Mike um verdadeiro perigo para todos à sua volta. Enquanto Shinichiro estava vivo, ele era sua base. Mas após sua morte, uma parte do Mike morreu junto. Então tivemos a Emma, sua irmã. Para Mike, ela era seu outro pilar. Ele amava a Emma mais que tudo. E novamente, quem ele amava perdeu sua vida. Os fundadores da Toma eram outros de seus pilares. Kudraken constantemente ficando fora da sua vida no futuro, seja preso ou morto. Patim sendo preso, Casutora enlouquecendo e bate morto. Outra base sua sucumbiu. Então tivemos Izana, seu irmão adotivo. Quando ele e Mike resolveram suas diferenças e decidiram que seriam irmãos, tudo foi por água abaixo, graças ao Kizaki, que matou o Izana. E por último, temos o próprio Takimichi, que Mike queria como seu irmão mais velho. Porém, sempre acabavam se separando uma hora ou outra. No fim, chegamos à conclusão que o Mike era apenas uma criança. Ele não tinha maturidade para carregar tudo em suas costas. Ele precisava de alguém, mas por todo lugar que ele passava, a morte e o desespero o perseguiam. E isso era a sua impulsividade negra, que cada dia a mais ia consumindo seu próprio ser, transformando ele naquilo que ele mais odiava e repudiava, o Mike que ele se tornou no futuro da Bontem. Aquele que praticamente matou quem considerava seu irmão. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Um beijo, abraço e falow! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho